Rapaziada A minha prima a cruzar-se, coitadinha Vem cá, oh primo, vamos encontrar Esta formiga que me está a picar A comoção que me está a dar É lá, oh primo, onde ela está a picar Dizia-lhe, oh, oh, rica prima Esta formiga é levada na breca Eu acho que onde ela está É debaixo, é debaixo da breca Que surpresa, nunca esperei O que ela tinha e eu nunca imaginei Oh, rica prima, oh, ter de usar Um aparelho para podê-la encontrar A comoção que é eficaz E a comoção nunca, nunca mais serás Vem cá, oh primo, vamos encontrar Uma formiga que me está a picar É que a comoção que me está a dar É lá, oh primo, onde ela está a picar Dizia-lhe eu, oh, oh, rica prima Esta formiga é levada na breca Eu acho que onde ela está É debaixo, é debaixo da breca Vem cá, oh primo, vamos encontrar Esta formiga que me está a picar Que a comoção que me está a dar É lá, oh primo, onde ela está a picar Dizia-lhe eu, oh, oh, rica prima Esta formiga é levada na breca Eu acho que onde ela está É debaixo, é debaixo da breca É debaixo, é debaixo da breca